Salve, salve, minha rapaziada, aqui quem fala é o Xeliz Santos, o vídeo de hoje é relacionado a Menotode, tá ligado? Que é mais ou menos o seguinte, vou dar um resumo da ideia. Rapaziada, repercutiu uma notícia assim, ó, que Menotode haveria falecido, tá ligado? Eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês todo o contexto da parada, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, valeu? E mano, circulou no sitezinho, tá ligado? Que ele tinha levado 5 tiros, pá, e haveria falecido às 5 da tarde. Rapaziada, essa notícia não é real, tá ligado? Só pra trazer a informação aqui pra vocês, ele apareceu em live logo, logo, que eu vou colocar live também. Mas já vai deixar o like no vídeo e se inscrevendo, beleza? Pega a visão aí na live. Vai ter dois dias pra dar uma bafada, caralho. Quem falou que eu morri, p***? Tomando, p***, tomando, p***. Mas tá na pista, p***. Trapa do T, só pitbull de raça, só faixa preta. Porque eu morri, mano, eu não morri não, mano. E eu não tenho culpa dessa parada aí não, tá ligado? É cada hora que as pessoas falam bagulho aí de nós aí, mano. Nós não tenho culpa não, mano. Vocês sabem como que é, mano. Adoro os outros falam bagulho aí do T aí. Faliu? Tô nem querendo entrar aí que eu como. Tô focado na minha mudança, tô tentando mudar. Tô tentando como? Tô focado na irmã, vai que vai sair aí esse ano. Mas tipo, passei aqui pra como? Pra passar a visão pra vocês, troca. Para, rapaziada, me ligando aí. Tô morrendo. Morri não, tô aqui na pista. Pra morrer, vai ter que me pegar. Valeu? Tô tranquilo aí. Tô nem muito Instagram não. Tentando mudar. Mas os caras tá falando aí que eu morri, mano. Tinha que me deixe em par, mano. Mano, João, ô. Tamo juntão, valeu? Qualquer hora que tu piar aqui, tu vai ser bem recebido, hein? Eu sei. Eu sei. Ah, eu sei. Valeu, troca. É só pra esclarecer aí mesmo. Valeu, troca. Que eu não morri aí, não. Ninguém tá falando gracinha aí com o meu homem aí. Tô focado na minha mudança. Valeu, mano. Tentando mudar. Porra, isso que eu tava falando com ele, pô. Rapaziada, estelhadão. Isso aqui, pariu. Que querem bala da maconha. Ainda. Pô, aqui é o do outro lado. Aqui, garricha, vindo aqui, palminhando coetinha. Coetinha. Agora, rapaziada, eu vou trazer pra vocês o seguinte. O MC Pedrinho, rapaziadinha, contando a história do dia que ele ficou bêbado com nove anos. E quase faleceu. Foi passar amor, ficou em coma lá. E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Pega a visão. Gostaram do telefone? Ligaram? Tem mais uma ligação aqui pra você. Mais uma ligação? Mais uma? Eu tô gostando. Vai. Então manda. Quem é o ouvinte? Alô? Oi? Tudo bom? Quem é? É o João. João? É o Raimundo. Raimundo. João Raimundo? O Pedro? Sim, pode falar. Gostaria de saber se é verdade que você já ficou bêbado alguma vez na sua vida? Caiu em cima do lixo? Então. Conta. Conta direitinho. Vou falar, mano. Vou falar. Eu com nove anos de idade, eu fui beber. Nove, mano? É só nove, Fih. Foi a melhor fase do cara era nove anos de idade. Eu falei isso aí antes de dar o intervalo aí, mano. Com nove anos de idade, eu extravazei, mano. Extravazei. E os primeiros trago no tabaquinho. Né? Tatu. Tatu. Aí, meus primeiros golinhos... O golinho. Foi os primeiros e últimos, louco. Te juro, mas é uma coisa que... Eu tô rindo aqui, mas é uma coisa que se não fosse Deus mesmo, mano. Eu acho que eu não ia estar vivo não. Porque eu tinha nove anos de idade, eu fui inventar no ano novo de virar uma balalaica. Balalaica, louco. Não tinha dinheiro pra comprar. Sério, era sem balalaica. Eu dei conta da quebrada, mano. Aí, eu loucão, com nove anos, comecei a virar, mano. E no dia, a tarde toda, eu fiquei... De manhã, eu olhei carro. De tarde, eu comprei só gelinho. Gelinho de céu azul. Sim. De noite, balalaica. Mano, antes da fogueteira, antes da meia-noite, eu comecei a andar em direção à fogueteira, assim, com os parceiros. Fiquei deixando os carinhos na frente, eu não consegui nem andar. Sentei, assim, na calçada, na guia. Comecei a vomitar azul. Só vomitar azul. Eu não conseguia mais. Daqui a pouco, foi coisa de Deus. Minha mãe passou. Me viu, pegou nos braços. Aí, eu já, nos braços dela, comecei a vomitar, não parava de vomitar, eu desmaiei. Só lembro de estar acordando meio que pelado no banheiro de casa, na humildade que nós tinha, que era um banheiro que a gente usava, que era meio que pra todo mundo, assim, que morava no quintal. Aí, eu já, minha mãe jogando água, eu desmaiei e só lembro de acordar dentro do SAMU, levando choque. No peito? Porque eu tive uma parada cardíaca, é um coma alcoólico. Aí, me deram soio, tudo. Fui pra... Fui pro vermelhinho, fiquei dois, quase dois dias internado. Acordei no dia dois ou um, não lembro. E acho que dia dois. Acordei no dia dois de manhã. E já vi minha mãe ali comigo no estado, que ela falou que eu fiquei um dia sem responder, só acordava pra vomitar. Eu voltava dormindo, mas sabia que eu ia ficar bem. Tava bem, tá ligado? E prometi pra minha mãe que nunca mais ia beber, mano, porque eu vi minha família, tipo, chorando todo mundo, vi um bagulho louco mesmo. Acabou o coronavírus, todo mundo. Acabei, mano, te juro. Todo mundo ia evitar, né? É meu pai que nunca deu nada pra nós, foi atrás dos manos que me deu bebida, mas só que mal sabia ele que... Foi você que comprou, você que deu pros caras a bebida. Pago no meu grau, mãe. Você nem quis dividir. Eu vou colocar na minha vida, no meu filme todo que eu vivi, mano. Com nove anos, mais, com nove anos, mano. Caralho. Cara, sua mãe foi um anjo que passou, hein? Você é louco. Mãe é mãe, né? Caralho, sentiu. Deve ter sentido o caminho. A vida é energia, o bagulho... Ela teve que passar por ali. Teve que passar por ali. Cara, o meu amigo era uma mãe que era... Sabe qual era a sorte? Que eu morava na... Ali é a Benedito Estevano Santos, irmão? Onde eu morava? Avenida Benedito Estevano... Do Rodo Bombeiro? Benedito Estevano Santos. A Avenida Benedito Estevano Santos, perto do Tomás ali, perto da quadra da Vila Maria, tem um corpo de bombeiro, eu morava ali. Foi quando minha mãe conseguiu deixar eu no corpo de bombeiro. Porque se não fosse o corpo de bombeiro ali, mais cinco minutos, sem o choque, eu ia morrer. Você é louco, mano. Aí eu nunca me abibi. Ainda bem, né, mano? Eu passei nisso aí. Eu uso minhas paradas, faço meus bagulhos. Mas se um dia acontecer alguma coisa comigo que eu vejo que vai estar propício a qualquer coisa ruim na minha vida, eu paro, mano. Mas acho que foi importante ter acontecido isso contigo, tá ligado? Faz dez anos que eu não sei o que é beber. Mas foi importante isso que aconteceu com você, pra você, tipo, ter um... Tá ligado? Ter um baque assim na vida pra... Eu imagino se eu fosse beber, mano. Eu que gosto de revoar, pausa, bagulho... Vixe, era caixa de caixa fechada, ia tomar banho de uísque, mas graças a Deus não... Nem paro isso. Pior que o bagulho é gostoso, mas, mano, é uma brisa que eu não gosto muito, mano. A brisa me deixa meio fora de mim, tá ligado? Eu não consigo responder por mim mesmo às vezes, sabe? É que nós temos uma aura e cada um tem só a alma, só a aura, um espírito forte. Então, dependendo da situação, né, mano? Ok. Nós já... O bagulho é louco, hein? É, que foda. Bem, rapaziada, o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like, tá ligado? Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro da parada, que vai estar ajudando muito, valeu? É nóis, rapaziada. Até a próxima.